Olá pessoal, eu me chamo Fábio Gerão, sejam todos bem-vindos ao meu canal E hoje eu vou fazer aqui o unboxing, mas eu tive que dar uma carga no aparelho ainda antes de mexer Então, mas enfim, é uma série meio difícil de achar desse Moto 360, Slim Band Bracelete mais dourado com a pulseira dourada de ferro Comparando com o relógio normal, esse aqui ó, é a mesma coisa, tá? O relógio é a mesma coisa Só que esse aqui, né, cara, tem um requintezinho, né? Mais bonito e tal Dourado, o pessoal que é chegado num dourado aí, que é um relógio smart Tá aí, dá uma olhada como é que é a pulseira dele Show de bola Igualzinho ao outro, mesma coisa O que muda um pouquinho O que vem na caixa Vem um pedaço da pulseira, né? Se você quiser aumentar O carregador é o mesmo, entendeu? Na verdade eu não sei nem se esse modelo tá disponível aqui no Brasil, creio que não E o carregador é o mesmo, eu tive que botar ali pra dar uma carguinha E testar Legal, né, gente? Bonitão Bem, esse unboxing foi rápido, foi bobo Foi só pra mostrar mesmo o relógio Pra quem tiver, de repente, afim de procurar aí Ou tá querendo comprar e nunca viu Bonito pra chuchu Certo? Ó, champanhe dourado Show de pelota Gente, muito obrigado a todos aí que sempre estão no canal Assistindo naquela força Gostou do vídeo? Compartilha Dá o like, se inscreve, tá? É isso aí, fiquem com Deus Tchau, tchau, gente